E aí, cai de novo, cai de novo, cai de novo, cai de novo. E aí, cai de novo, cai de novo, cai de novo. E aí, cai de novo, cai de novo, cai de novo, cai de novo. E aí, cai de novo, cai de novo, cai de novo. E aí, cai de novo. E aí... 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 E aí...